Acho que foi preponderante no jogo o aproveitamento das oportunidades. Eu acho que o diferencial foi o que o São Bernardo conseguiu aproveitar de oportunidade no jogo. A gente tem 64% de posse de bola, tivemos 21 cruzamentos chegando ao lado da área e 18 entradas no terço final com 11 finalizações. Então a gente criou bastante oportunidade. Para mim o diferencial da partida foi o aproveitamento dessas oportunidades onde o São Bernardo teve um melhor aproveitamento que nós nas chances criadas no jogo.